E aí pessoal, aqui é o Penca falando, estou aqui, mais um vídeo, só que dessa vez galera, estou no Minecraft, por que que estou no Minecraft? Porque estou com uma versão que é a última, do Minecraft é a mais nova, 1.11, que é 1.12.2, só que eu estou usando duas alterações aqui, por isso que eu vou fazer esse vídeo, que eu achei muito legal, eu não alterei nada, não acrescentei itens, essas coisas não, os itens que tem aqui é o mesmo da última versão normal, da mais recente do Minecraft comum, só que está com mod das sombras, que acrescenta sombra, brilho e tudo, animação de folha balançando essas coisas, e acrescenta também uma textura IPEC, que deixa os itens mais realistas, não foge nada do quadrado do Minecraft, mas então vamos lá, vamos criar aqui um novo mundo, vamos criar um novo mundo com o nome de novo mundo, tá, baú bônus ok, tipo padrão, concluído, criar novo mundo, vamos lá, só para vocês terem uma ideia como que é a bagacinha, aqui tá, muito, muito bonito, ó, ó, que beleza, ó, ó, a vaca ali, aqui está, vocês podem ver a água, tá, eu achei muito legal, vou fazer um pequeno vídeo aqui, só, vamos começar minerando, né, todo mundo começa minerando, vamos minerar aqui, bater na árvore, tá, dar um soco, então vamos só, é, jogar um pouco, para vocês terem uma ideia, ô vaca, beleza vaca, a vaca está aqui, está pedindo para virar bife, vem cá vaca, deixa eu passar para cá, e aí vaca, o problema é que se ficar batendo nela assim, ela vai ficar correndo aqui, ó, doida, desesperada, bom galera, é claro que não tem, não é perfeito, tá, tem bugs, normal, beleza, porque a self-spec é bem pesada, é tudo pesado, a sombra e tudo mais, e vaca, muito doida, vaca louca, beleza, já peguei aqui uma carninha, bife cru, ó, que belezinha, tá, é, e aí vaca, toma, toma na cara, morre desgreta, vaca não tem cara, mas tudo bem, é, deixa eu pegar aqui, fazer a madeirinha processada rapidão, beleza, deixa eu fazer um, uma mesa de trabalho aqui, pronto, só para a gente fazer nossos, é, atributos, aí, mesa de trabalho, fazer uns sticks, agora deixa eu fazer uma picareta, pronto, picareta está aqui, está feita, agora vamos, é, cavar aqui um buraco, e aí vaca, tá bom, muito bonito o lugar, caraca, hein, muito legal, tá, é, tem, tem coisas novas, tá, porque faz tempo que eu não jogo isso aqui, eu descobri que tem lhama, no, no jogo original mesmo, normal, tá, então, pra vocês terem uma ideia, sai vaca, nossa, nossa, caraca, caçamba, meu, essa aqui é a terra normal, vou dar uma cavadinha aqui de leve, aí, achei pedra, isso aqui é pedra, tá, eu prefiro as coisas mais original, mas assim, eita, pronto, pedrinha, que belezinha, ó, faz uns barulhinhos diferentes, então vocês estão vendo, estão escutando, deixa eu fazer uma picareta de ferro, de ferro, não, de pedra, uma picareta de pedra, que beleza, pronto, vou fazer também uma, uma espada de pedra também, pronto, opa, aqui está, deixa eu dar uma espadada na, deixa eu ver, deixa eu apertar F5, hum, espadinha, michuruca, mas tudo bem, cadê você vaca, agora você vai ver, tomar ali espadada na cara, toma na cara, beleza, matei, pronto, ah, tem que fazer também, peraí, fazer também uma pá, pegar a terra, uma pá de pedra, beleza, pronto, agora deixa eu, ah, não, putz, esqueci mais uma coisa, hein, hum, o que é isso aqui, terra, eu esqueci, deixa eu ver, esqueci de fazer uma coisa, pronto, tá bom, mais três pedras, tá bom, que eu faço a minha, o meu machado de pedra, que beleza, hein, pronto, agora eu posso pegar a minha madeirinha, aqui, ó, 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 que beleza, pronto, ó, agora eu pego bastante, deixa eu levar a minha crafting table também, tá bom, vaca, vamos lá, hum, cara, muito legal, hein, achei que meu computador ia explodir, opa, esse barulho não foi de vaca, esse barulho não foi de vaca, peraí, deixa eu pegar mais uma madeirinha aqui, não resista a uma madeira, vamos lá, isso aqui é diferente, é branca, cadê, aqui, faltou mais um, beleza, nossa, nossa, que mapa, oxi, tá doido, doido, fazendo uns barulhos esquisitos aí, não parece zumbi não, porque o zumbi não faz esse barulho, o que que é isso aqui, isso aqui é, areia, areia, normal, oxi, vai pra lá, satanás, vai de reto, coisa ruim, peraí, vou subir aqui, no lugar mais alto, poder ver melhor, olha, as flores, que legal, hum, bom, galera, vai tá aí na descrição, tá, o nome do, da sombra, do mod da sombra que eu peguei, que eu tô usando, e o nome da textura IPEC, tá, se vocês quiserem fazer essa experiência, tá, isso aqui é apenas uma experiência, tá, não, mesmo porque o pessoal que joga o OU não costuma jogar isso aqui, não gosta muito quando eu posto coisa de outro, mas tudo bem, olha, tô escutando lava, tem lava aqui, olha, tem lava, escutei lava, aqui, ó, tô escutando, nossa, tem lava aqui perto, nossa, vaca, deixa eu dar uma espadada nela, toma, 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 vaca, toma, beleza, deixa eu andar mais um pouco, eu tô num bioma muito cheio de, muito cheio de árvore, deixa eu ver, deixa eu ver, isso aqui, hum, queria achar pelo menos um, pelo menos um, um coisa aqui, um, algum mineral, 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 minério, mineral, mineral, sal mineral, deixa eu ver se eu acho por aqui, ó, tem um monte de vaca ali, tem flor, poxa, nem um carvãozinho, não, não, até agora não, caramba, hein, tá bom, vaca, vixi, hum, ó, tem neve pra lá, deixa eu ir na neve, deixa eu ver se tem alguma coisa pra lá, deixa eu nadar, uh, mergulhando, muito bonito, hein, caraca, hein, hum, ó lá, eu acho que aquilo é neve, ou é, ih, eu acho que é areia, não é neve não, tô doido, que droga, hein, podia aparecer um minério aqui, só pra gente mostrar, ó, tô escutando uma aranha, uma aranha de dia, ela fica, de dia, ela fica passiva, ela não ataca não, o que é isso? Ah, isso aqui é arenito, ó, arenito, ó, que bonito, ó, ó, cadê, aqui, arenito, muito bonito, e aí, nada, ó, tem essa montanha grandona aqui, não é possível que não tenha nenhum carvãozinho aqui pra gente tirar uma onda, tá bom, vaca, nossa, nossa, escutei, ó, o que que é aquilo ali em cima? É um negócio azul ali, ai, que susto, caramba, deixa eu ver, negócio azul, deixa eu ver, tá passando, hein, e agora, eu vou chegar lá, quero ver, aí vai ver, não é nada demais, aí, o que que é isso aqui? O que que é isso, hein? Deixa eu ver, granito, é, granito não é nada demais, né, tudo comum, as paredes aqui, olha, uma ovelha ali, uma ovelha, tá bom, ovelha, já escutei que é você, e aí, de boa, belezinha, vamos lá, não vou sossegar enquanto não achar um minério, opa, escutei lava de novo, ó, o sol tá sepando, caraca, hein, tem lava aqui perto, eu quero ver essa lava, aqui, achei, que beleza, Olha, a lava ali, achei a lava também, nossa, isso que eu queria ver, galera, olha como que tá a lava, estão vendo? Muito bacana, hein, bacana, hein, Ó, que bacana, bacana, vai te torrar, tá legal, tá bacana, a lava, agora, deixa eu pegar aqui, ó, carvão, ó, que beleza, carvão, ó, Peguei um XPzinho, quando mineiro é carvão da XP, beleza, pronto, pronto, peguei, agora já dá pra fazer umas tochas, pronto, peguei umas tochinhas, aqui, é, eu sei que, ó lá, ilumina, galera, quando eu seguro a tocha também, ó, dá pra ver o céu, ó, achei aqui mais um carvão, hein, ixi, peraí, tem que, iluminar aqui, lugar, aqui, beleza, carvãozinho, Pronto, mais um carvão, ó, que beleza, tá bom, melhor que nada, aí, eu vou levar essa tocha embora, nossa, que escuridão, caraco, não deve estar olhando, não deve estar conseguindo enxergar nada, vou andar com a tocha na mão, pronto, ilumina, ai, o creeper, o creeper, o creeper, ai, sai, sai, explodiu, caraca, puxa, que legal, hein, pronto, bom, galera, nesse, é, mod aqui, nessas coisas que eu coloquei, muito legal, tá, é, o meu penca aqui, como vocês podem ver, continuou com a mesma roupa, tá bom, então é isso aí, pessoal, é, espero ter ajudado, quem, quem tá afim de jogar um minecraft, aí, poxa, bacana, bacana, minecraft, é, bacana, minecraft, tá, e aí, tá de noite, tá bom, pessoal, então é isso aí, só pra mostrar mesmo, não vou, cara, chatão, o zumbi, não vou fazer, é, minha casa, nem nada, mas se alguém quiser aí, quem sabe eu faço uma seriezinha aí, dando uma minerada aí, jogando, né, com esses mods aqui, tá, não tem nada de especial assim, mas é bacana, muito bonito, pra mim jogar minecraft, só se for assim agora, tá bom, pessoal, então, aquele joinha, aquele favorito, como sempre, dando aquela moral pro meu canal, tá ok, alô, alô, penca falou, penca avisou, um abraço, até mais!